Dê licença. Charlie? Oi! Pode passar na sua frente? Eu tô com a maior pressa, tudo bem? Ah, é claro. Pode ir, claro. Você é um amor. Crianças, vem aqui agora! Eu não mandei, Charlie! Basta-me agora! Basta-me agora! Creme anti-coceira. Creme vaginal, hã? Qual é o problema, querida? Queijo demais no taco? O que foi? Não, com licença. Não tem preço nesse. Checagem de creme vaginal na caixa 5. Repito, checagem de preço de creme vaginal na caixa 5. É creme vaginal. Temos uma cliente aqui com muito fungo no falópio, tá? Passando um bocado de pão. Rápido com isso.